Música O que está na puta fruta? Ah, fui para a praia! Nossa, merece, velho! O que é o cara? 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 Vinha vindo casada, boa? Eu acho que o que ele fez de ser mal. O meu filho aí, de longe dele é até... São os girassos homogélicos? Girassos? Um garante de praia! Só que você vem mentir, então, vai virar de água. E eu não tenho como! Eu já vi o garante de água, se você ver, vai virar de água. Mas tem, mas tem, pode, roda todo. Se eu não puder, ela vai nascer, eu não vou, desculpa!